Fala pessoal, beleza? Então, tô trazendo esse vídeo aqui pra falar com vocês a respeito do workshop Metas Milionárias do Otávio Castanho. Se você entrou aqui nesse vídeo e tá querendo saber se esse método dele é bom, se ele funciona, se ele vale a pena, eu te convido a ficar comigo aqui até o final, justamente por isso que eu tô fazendo esse vídeo, porque eu tô vendo muita gente com dúvida a respeito dele. Eu fiz esse workshop e vou contar pra vocês aqui a minha experiência com ele, tá? E vou fazer o seguinte aqui também, vou fazer uma coisa aqui que eu não vejo muita gente fazer, mas que é de extrema importância se eu te passar, tá? Vou trazer um alerta muito importante porque, infelizmente, tem muita gente aí que tá perdendo dinheiro por causa desse workshop e tem muita gente que tá sendo frustrada por causa desse workshop e eu vou falar sobre isso porque a parte boa todo mundo quer falar, mas a ruim ninguém quer falar, né? Então, eu vou falar isso aqui nesse vídeo, eu vou abordar essa questão aqui com você, então fica comigo aí até o final. Desde que já, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, no primeiro comentário, o link do site oficial do workshop Metas Milionárias. Eu vou sugerir que você não clique agora, depois você vai lá com o carro, primeiro ouço que eu tenho pra dizer aqui, depois você clica lá direitinho, tá bom? Então, vamos lá pessoal, workshop Metas Milionárias, Metas Milionárias. Primeiro, antes de falar do workshop, eu vou falar como que eu conheci esse workshop, tá? Como que eu conheci? Eu conheci através de um amigo, um amigo meu que me indicou tá fazendo esse workshop. Por quê? Eu sempre fui aquele tipo de pessoa que sempre esteve no papel metas pra eu alcançar, né? Por exemplo, eu virava, ia virar o ano, eu botava, não, esse ano vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo outro, esse ano eu vou fazer isso aqui, mas essas metas nunca saíam do papel e eu notei que durante um bom tempo eu era esse tipo de pessoa. Até as pessoas me falaram, pô, você sempre fala que vai fazer determinada coisa, não faz, não sai disso. E eu comecei a identificar isso como um problema. E eu comecei a ver que realmente eu era um tipo de pessoa que falava que ia fazer e não fazia de jeito nenhum. E uma vez conversando com um amigo meu ali, desabafando com ele, eu fui e comecei a falar com ele essas questões. Aí ele comentou comigo que ele também era uma pessoa assim, que ele também não conseguia cumprir meta, também escrevia no papel o que ia fazer, o que ia acontecer e não fazia nada. Aí ele falou pra mim que tinha feito um workshop de um cara aí que era especialista em questão de IPNL, que é programação neurolinguística, ele falou que ali dentro ele aprendeu a de uma vez por todas começar a cumprir essas metas, né? E ele me mostrou lá várias coisas que ele já estava fazendo, várias coisas que já tinha saído do papel, projetos, né? Ele é empreendedor, então ele botou o negócio dele pra funcionar, uma coisa que é um sonho dele que nunca saia do papel. E eu perguntei pra ele o que ele tinha feito pra estar vivendo desse jeito, cumprindo as suas metas, fazendo negócio. Aí ele me explicou sobre esse treinamento que ele fez, que é o workshop Metas Milenárias do Otávio Castanho. Inclusive foi através dele que eu conheci. E ele falou pra mim que era um treinamento online, que ele conheceu através da internet, através do próprio canal do Otávio Castanho, e ele falou que esse rapaz, ele disponibilizava esse treinamento. Então quando você entra ali no treinamento, você entra numa área de membro exclusivo, e você tem acesso a todo o treinamento, que é composto por videoaulas, ele é dividido por modos, e lá dentro ele trata todas as questões de você conseguir colocar as suas metas em prática, porque ele é especialista, como eu falei, em PNL, que é a Programação Neurolinguística. Então lá dentro desse treinamento, ele faz você reprogramar o teu cérebro. Você precisa fazer uma reprogramação mental pra você conseguir botar as suas metas. Não é só questão de procrastinar, não é só isso. Ah, vou parar de procrastinar pra fazer mais metas. Não é só isso. Tem toda uma programação que você precisa entender aqui dentro pra você botar as suas metas ali. E quando ele me falou isso, eu fiquei doido. Eu perguntei mais pra ele como é que funcionava o treinamento. Ele falou pra mim que eu podia acessar da minha casa, desde que eu tivesse acesso a um celular, um tablet, um computador. Ele falou que era um treinamento que eu pagava apenas uma vez, né? E ali eu entrava e assistia a todas as aulas. Ele falou pra mim que tinha, além de toda a matéria ali do treinamento, tinha alguns monos também, que vinha junto com o brinde. Ele falou pra mim que vinha material de apoio pra eu complementar o meu estudo. Ele falou pra mim que tinha suporte também. Ele falou que tinha uma matéria muito especial também, que o próprio Otávio Castan, que é o dono desse treinamento, ele falava como que era o dia dele, como que ele fazia pra alcançar a meta. E aí eu fiquei doido, perguntei pra ele como é que eu fazia pra adquirir. Aí ele me passou o site oficial, comecei a fazer também, comecei a fazer o treinamento. E, pessoal, se eu tivesse que dar um nome pro workshop Metas Milionárias do Otávio Castan, eu chamaria de transformação. Porque não é só questão de você atingir a meta. Quando você atinge uma meta, cara, você vê uma chave na tua vida de várias coisas que você quer fazer. Talvez eu tô falando aqui, você que tá me assistindo já tá pensando, pô, eu também sou assim, né? Talvez sou aquele tipo de pessoa que escrevo e não saio do lugar. Saiba que a tua mente precisa ser reprogramada pra você alcançar as suas metas. E foi isso que eu fiz, tá? Então, o curso do Otávio Castan vale a pena, pessoal, sim, vale a pena. De longe é um dos melhores treinamentos, por quê? Não só porque eu tô falando, mas meu amigo teve transformação. Se você for ver, o Otávio Castan tem mais de 5.400 alunos, se eu não me engano, já que já conseguiram atingir suas metas, que já são formados aí pelo treinamento dele, porque alcançaram suas metas. Então, é um treinamento que traz transformação pra você que quer fazer. E não precisa... Quando o meu amigo começou a me falar disso, eu pensei, pô, será que vou ter que saber alguma coisa de coach, de mente e tal? E o meu membro falou, não, cara, qualquer pessoa, do absoluto zero, no passo a passo ali, vai conseguir entender essa questão da programação neurolinguística, vai conseguir reprogramar o cérebro, desde que estude, tudo certinho. Ah, eu consegui fazer, pessoal, pra vocês terem ideia, só esse ano, eu já... Eu tinha anotado 4 coisas pra fazer, 3 delas eu já fiz, pra você ter ideia. É porque eu entendi como é que vai ser que funciona e como que eu tinha que programar ele pra eu alcançar minhas metas. Então, sim, pessoal, é um treinamento que funciona, é um treinamento que vale a pena e é confiar. Só que eu tenho um alerta aqui pra trazer pra vocês, que é o seguinte. Lembra que eu falei que tem muita gente que tá sendo frustrada, infelizmente tem gente perdendo dinheiro com esse treinamento? Pois é. Não é porque ele é ruim, não é porque ele é uma fraude ou algo do tipo, não. É porque, infelizmente, tem sites, pessoal, que estão falsificando esse treinamento. Como é um treinamento muito bom, tá tendo muita aquisição, tem muita gente na tránsito. O que acontece? Tem gente plagiando sites, com isso você passa o teu cartão, tem dado roubado, você paga lá no Pix, não chega pra você, você parcela, não recebe nada. Enfim, então, tome cuidado quando você pode adquirir o treinamento, tá? Adquira somente pelo site oficial, vou deixar o link aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Por esse aqui você pode receber, vem certinho, tá? Bota um e-mail válido na hora da compra, porque é por esse e-mail que vai vir todo o acesso ao treinamento. Dá uma olhada na caixa principal ou na sua caixa de spam, que lá dentro vai ter o acesso ali, tá? Um acesso exclusivo aí pra você que se tornar membro aí do workshop. Tá bom, pessoal? Então esse vídeo era isso. Espero ter ajudado vocês. Um forte abraço a todos e até mais.